Salve, pessoal! Aqui é o Ferrez. Sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Hoje eu vou dar uma dica de quadrinhos da minha editora, junto com o Tiago Ferreira. Simplesmente um dos melhores quadrinhos que eu li. E simplesmente, mano, um quadrinho atemporal, tá ligado? Um quadrinho até premonitório, assim, que estranho, mano. O que a autora deixou nesse quadrinho aqui é estranho. A Chantal Montelier fez o Social Fiction. A gente acabou de lançar, tá ligado? Uma edição muito linda, muito linda mesmo. E que reúne três trabalhos dela, impressionantes. Tem aqui o marca-página, muito bonito, ó. Certo? Vocês sabem que eu não falo muito dos quadrinhos, até do que a gente lança, assim. Eu não sou de fazer vlog, tal. Eu sou um cara que deixa tudo pro Tiago fazer tudo, tá ligado? E toca meus podcasts, as minhas coisas. Mas esse quadrinho aqui, além dessa abertura fantástica, tá ligado? Que é uma abertura que te coloca dentro da situação mesmo, né, mano? É a Natânia Nogueira, que é mestre doutorado em História e membro fundadora da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Ela fez um prefácio nesse quadrinho aqui, que é, assim, de você pegar e anotar várias coisas pra continuar pesquisando. A história começa com o Undercit, né, que é simplesmente... Hoje eu peguei essa palavra simplesmente pra poder ficar falando, né? Que palavra chata da porra. E que o Undercit mostra um casal que tá indo pro shopping. Quando chega ali no shopping, tá tendo uma premonição ali, um aviso de que vai ter uma guerra nuclear e tal. E quando chega no shopping, tem constatado ali que tem uma guerra nuclear. Como o shopping tem vários níveis e o casal tá embaixo de quase todos os níveis, eles estão protegidos dessa guerra com mais algumas pessoas e essas pessoas vão ser os sobreviventes. Mano, não bastava isso pra poder falar de vacina, pra poder falar de epidemia, pra poder falar de controle social, de aborto, de estupro. Cara, é um quadrinho, assim, impressionante, mano. Eu vou falar pra você, a Chantal Montellier é uma autora que a gente quer ver de novo na Comic Zone, na nossa editora, sabe? É um quadrinho simplesmente incrível. Então eu vou deixar o link aí embaixo pra quem quiser comprar. Eu não sou muito de pôr link, nada, vocês me conhecem. Vocês sabem que eu nem ligo muito pra isso. Mas nesse caso aqui, mano, eu não posso deixar de falar desse quadrinho. Esse quadrinho tem muito a ver comigo. Eu tô muito orgulhoso de ter feito o quadrinho junto com o Tiago, de ter publicado aqui no Brasil, né? Trazer esse quadrinho pra cá. Aí ele tem Shelter, que é outra história também da própria Chantal. E nessa história aqui, mano, já é um outro bagulho bizarro, assim, tá ligado? É um bagulho... Cara de underground total, mano. Olha isso aqui, rapa. Cara de underground total. E simplesmente, de novo a palavra simplesmente, ele vai desenrolando aqui uma relação também. Aí é seguido por 1996, que é a última história do quadrinho. Então, assim, de verdade, mano, eu não gosto de falar investimento, porque eu acho o maior bizarrismo os caras falarem investimento em algo cultural. Mas esse quadrinho aqui eu já li, reli de novo, e tô na mão há uma semana com o bagulho, mano. Assim que o bagulho chegou da gráfica, eu tô na mão com ele, não consigo largar. Tem tudo a ver com a nossa luta, com a nossa ideologia. As pessoas que não são de ideologia também vão ver aqui muito o que a gente pensa de futuro, tá bom? Então acompanha aí, mano. Dá uma moral pra esse quadrinho. Eu vou deixar o link aí embaixo. Se você não pode comprar pelo link e não quer contribuir com a Amazon, compra nas lojas físicas, tá ligado? Compra na Comic Book, compra na Monstra, compra na Comic Boom, compra na Pains and Dolls, na loja da Onda Sul também. Compra na loja física, que você ajuda ali o mano que também tá no dia a dia do balcão, com o bigo no balcão, que nem é o meu caso também, que sou um cara que tem que tô com o bigo no balcão. Beleza, rapaz? Um grande abraço pra vocês. Tchau. Tchau.